Depois de um mês de namoro Apaixonado, iludido e roubo Dentro de um motel chorando, arrasado Acabei de descobrir que eu fui enganado Agora eu entendo porque ela não queria fazer amor Uma voz feminina, uma pele macia, me enganou também Depois de uma farra embriagada, ela se entregou Só que ela não tinha o que mulher tem Oh, Lili, oh, Lili Por que você mentiu pra mim? Oh, Lili, oh, Lili O amor da minha vida é um travesse Oh, Lili, oh, Lili O que? Por que você mentiu pra mim? Oh, Lili, oh, Lili O amor da minha vida é um travesse Agora eu entendo porque ela não queria fazer amor Uma voz feminina, uma pele macia, me enganou também Depois de uma farra embriagada, ela se entregou Só que ela não tinha o que mulher tem Oh, Lili, oh, Lili O que você mentiu pra mim? Oh, Lili, oh, Lili O amor da minha vida é um travesse Oh, Lili, oh, Lili O que você mentiu pra mim? Oh, Lili, oh, Lili O amor da minha vida é um travesse Que situação foi essa, parceiro? Essa foi malvada, hein? Ah, desgraça Fala assim, ó Oh, Lili Você tá bom Oh, Lili